Música Olá pessoal, parece papo de chato, mas a manutenção preventiva vai melhorar muito a performance da sua motocicleta e principalmente a sua segurança. Música Basicamente é recomendado trocar todo o óleo de 6 meses a 1 ano, mesmo que a moto seja pouco utilizada. Música Agora um papo cabeça, moto boa é uma moto bem cuidada. Música No esquenta e esfria das frenagens, o fluido de freio vai baixando seu ponto de ebulição. E não é só em motos esportivas, qualquer estilo de moto carregada com garupa pode ficar sem freio. Música Um fluido novo também reduz o espaço de frenagem e não esqueça de verificar o desgaste dos discos. Música Beleza? Beleza! Música Pô, isso é importante, pode salvar a sua vida no caso de atravessar um cruzamento. Música O óleo do motor é a mesma coisa, uma pessoa que troca constantemente pode até dobrar a vida útil do motor? Sem dúvida, o óleo ele tem uma função também de lubrificar e de retirar toda a sujeira de dentro do motor. Então escoando o óleo você está tirando a sujeira do motor e colocando um lubrificante novo? Sim, sem dúvida nenhuma, você está arrancando tudo que ele pegou de sujeira de dentro, jogando fora e o lubrificante novo vai ter uma função bem melhor. Então não economiza no óleo da sua moto. Música O óleo da suspensão é mais viscoso para controlar a velocidade de compressão e retorno, oferecendo amortecimento. Com o uso ele fica mais líquido e deixa a suspensão descontrolada, o que afeta a estabilidade. Música Uma pessoa que descuida da relação final pode ter um grave problema. Se a corrente quebrar, ela pode enrolar na roda traseira provocando travamento. Uma situação bem perigosa. A dica é, ajusta sempre a folga e principalmente lubrificação constante. Se você fizer isso, pode aumentar em até 8 vezes a vida útil da relação final. Música Além de lubrificar, você tem que verificar se a folga não está maior que o recomendado. Música A gente lembra sempre do óleo do motor, mas esquece que a suspensão também tem um óleo. O óleo de freio também tem que ser substituído. Acho que o que mais me dá diferença em relação à performance na pista, é uma motocicleta que freia melhor, que tem mais estabilidade. Isso eu consigo com fluido novo. Pessoal, manutenção preventiva é tão importante quanto você melhorar sua técnica de pilotagem. E pode salvar sua vida. Música Não pode dar moleza. Pilote com segurança e curta a liberdade. Música Não tapa na minha cara para eu acordar, acho que eu estou com fome já. Começo a ficar assim, ó. Pumbo. Você sabia que eu já fiz vários testes de freinagem? Você não fica... A cara deu... Não, tá certo, vamos, vamos. Começou agora. Não, não, não vou aí, vai. Pode ficar mesmo. Sério, senão, já... Olha o barulho. Tchau.